É por isso que eu falo, tentar é mole, difícil é conseguir parar o dela em se ligou DJ Burba, abre espaço que o cara chegou E toda vez que eu trombo ela na viela, bate mó vontade de fuder com ela Dá pra ver a maldade no olhar dela, difícil esquecer a sentada dela E quando cola no queixê, brota pra me ver, e traz as amigas pro zimbom Sabe que o corre fluiu, e o nível subiu, atravessa a divisa pra dar buzidão E quando cola no queixê, brota pra me ver, e traz as amigas pro zimbom Sabe que o corre fluiu, e o nível subiu, atravessa a divisa pra dar buzidão Atravessa a divisa pra dar buzidão Atravessa a divisa pra dar buzidão Hoje eu não quero B.O. Hoje os menor só quer sexo, e pros criada quebrada é só money E muito progresso, menores que tá aí, só pra te provar o contrário Tô andando de blindado, e altos cartão tonado Sabe que nós é outro nível, bandido treinado O lema da tropa é de comer e sair voado O lema da tropa é de comer e sair voado Tá ligado né caralho É por isso que eu falo, tenta, tenta, tenta é mole Difícil é conseguir parar, pera, se ligou DJ Corba, abre espaço, o cara chegou O que eu falo?